Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da Standard & Poor's, a SP, que aumentou, olha só, o rating do Brasil, botou a perspectiva positiva, o governo tá comemorando e coisa e tal, falando o Haddad lá todo bambambam e coisa e tal. Eu acho que nenhum deles leu a nota da SP, né, porque o que a nota da SP fala é que eles estão botando a perspectiva como positiva justamente pela independência do Banco Central. Não pelo que o governo fez aqui no início, não, porque não, ou seja, o que eles estão vendo nisso daí? Eles tinham medo de que o Banco Central não se tornaria independente de fato, né, e havia esse risco. Você viu, o Lula tentou derrubar o Roberto Campos Neto, né, só que felizmente o Roberto Campos Neto continuou e continuou mantendo a rédea na economia. E aí é por isso que temos a perspectiva positiva. Não mudou o grau não, tá, isso é outra coisa, o pessoal tá comemorando como se tivesse mudado o grau. Não, perspectiva positiva quer dizer que pode ser que na próxima avaliação eles aumentem o grau da dívida brasileira. Não mudou nada, 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 nada. É impressionante como é que esse pessoal tá caçando coisa pra comemorar na economia brasileira, né, e não tão percebendo o grande problema que, diga-se de passagem, também na nota eles falam. Vamos entender esse assunto todo. Essa notícia foi sugerida por Estourei Minha Fimose, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, olha que coisa, né. A Standard & Poor's elevou a perspectiva do Brasil para positivo. Então repara, ela não elevou a nota do Brasil, né, porque tem um esquema de notas aqui, ó. Aqui, ó. O Brasil tá na Standard & Poor's, ele tá com BB menos. Continuou, tanto que depois eles explicam aqui, ó, eles falam aqui, ó, é, 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 a empresa reafirmou o rating de crédito do Brasil em BB menos. Ou seja, a mesma nota que o Brasil tem desde 2020. Mas você fala assim, ué, o que que você manda de positivo? É porque essas empresas, quando elas dizem que pode ser que elas aumentem a nota em algum momento do futuro, elas botam o rating pra positivo, né. Tava como neutro, olha, é esse valor e não vai mudar não. Botou pra positivo. Isso é uma coisa positiva? Sim, é uma coisa positiva. Mas aí o pessoal do PT tá tão desesperado pra dizer que é por conta deles que tem esse negócio, e não pelo legado, pela herança bendita do Bolsonaro, que vem aqui o Haddad falar, não, por quê? Nossa, a nota de crédito do país é positiva pela... Não, positiva não, 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 não tem negócio de positivo, não. É positivo no rating dos caloteiros aqui. A categoria especulação, baixa classificação. O Brasil continua na mesma categoria de baixa classificação aqui. Não estamos na da Argentina, né. A Argentina já tá aqui embaixo, né. Mas a gente tá aqui logo na seguinte deles aqui, né. E o positivo é só perspectiva, tá. O que eles falam aqui é isso, né. Ele diz que a perspectiva de rating pode ser que eu aumente o rating no futuro. É só isso que eles falaram. E aí o pessoal tá comemorando o positivo como se tivesse ganho alguma coisa. Não ganhou nada, continua a mesma nota, os juros continuam a mesma coisa, não mudou absolutamente nada, né. Aí tá o Haddad falando, não, tá vendo porque resolvemos? Porque o arcabouço fiscal e não sei o que lá. Aí veio o Reinaldo Azevedo agora que virou a putinha do PT, né. O cara realmente, que decadência nesse cara. Eu fico falando pra vocês. Eu não sei não, a impressão que eu tenho é que tinha alguma coisa ali na Vaza Jato sobre o Reinaldo Azevedo muito pesada, entendeu. Porque o pessoal conseguiu mudar a chave dele, assim, com uma força que, sinceramente... Vocês lembram do Reinaldo Azevedo? Ele criticava o PT o tempo todo, né. De lá pra cá tá só elogiando o PT e não sei o que lá. Que maravilha, porque o Lula é inocente, não sei o que lá. Cara, a minha impressão, e foi depois da Vaza Jato, cara. Pra minha impressão é que tinha alguma coisa ali, o pessoal tá operando ali de alguma forma. Eu não sei, não tenho nenhum elemento pra dizer isso, mas é essa impressão que dá, né. Aí tá vendo o Brasil estar ganhando nota na SP, não ganhou nada, só rating positivo. Perspectiva de melhora futura, talvez condicionada a um monte de coisa, né. Não porque não pode, ó céus, ó vida, tá tudo indo pro buraco e coisa e tal. Pois é, mas eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz ontem, né. Que essa é a grande questão do PT, né. Ele acha que a economia tá boa e estão questionando por que as pessoas não acreditam no Brasil. Não, a economia tá boa por causa do Bolsonaro. É o efeito da herança positiva que o Bolsonaro deixou do ano passado. Inclusive esse rating da SP, como a gente vai ver aqui. Mas a questão toda é que, mesmo com isso, ninguém acredita, ninguém leva o Lula a ser. Cara, vocês elegeram um ladrão, cara, um corrupto, um cara condenado. Um cara que saiu da cadeia por uma aracutaia dos ministros que ele elegeu no STF. Não é possível que vocês não vejam o problema. Como que o empresário, como que qualquer pessoa vai confiar no Brasil sendo dirigido por um ex-presidiário, um cara condenado por corrupção? Não tem lógica. Isso é um socialista de merda, com ideias do século passado, que só faz besteira na economia, que quer gastar e gastar e gastar mais dinheiro e ajudar os amiguinhos e tudo. Só isso que ele quer. É só isso o plano de governo dele. Ajudar os amiguinhos e sacanear quem foi contra ele. Enfim, não tem como isso ir pra frente. Aí tá aqui. Ontem o pessoal da Globo News tentou sacanear o Paulo Guedes. O dólar tá caindo? Aumentou o rating do Brasil? Não aumentou o rating do Brasil. Aumentou a perspectiva de mudança do rating. Não o rating. O rating continua o mesmo. PIB crescendo, dias difíceis para Paulo Guedes. Aí o Otávio Guedes fala aqui. Não sei como o Paulo Guedes tá acompanhando o noticiário. Como é que pode... Aí o Paulo Guedes respondeu aqui. Tô muito satisfeito, porque tudo isso é resultado do meu trabalho. E de fato, é o que eu tô falando. O Lula contava que ia ter um buraco no início do ano pra ele poder dizer que teve herança maldita do Bolsonaro. Não, tá tendo herança bendita. O Bolsonaro deixou a economia arrumada, deixou o país crescendo. As reformas que o Paulo Guedes e o Bolsonaro fizeram realmente estão ajudando a economia brasileira. O problema dessa história toda, o que tá faltando pra economia brasileira deslanchar? Tá faltando alguém que acredite no governo. Só que ninguém acredita no governo de um corrupto. Não tem como acreditar que o governo Lula vai dar certo. Então é esse que é o problema. Fica a mídia tentando martelar. Não, tá tudo bem. Olha só, tá lindo. Mas enfim, aí você vai aqui na perspectiva dos... Na página aqui da SP Global, onde eles falam isso daqui. E ele fala que reafirmamos o rating de BB-, de curto prazo de B, e na escala global BRAA, mas alteramos os ratings, a perspectiva dos ratings, de estável para positiva e coisa e tal. Nossa perspectiva positiva baseia-se na expectativa de que medidas contínuas pra enfrentar a rigidez econômica e fiscal possam reforçar nossa visão de resiliência e estrutura institucional do Brasil e reduzir os riscos da sua flexibilidade monetária e posição externa líquida. Ou seja, o que ele tá dizendo aqui? Ele tá dizendo aqui que justamente ele tá comemorando a solidez da política monetária brasileira. Quem é que faz a política monetária? O Lula? O Haddad? Não, nenhum dos dois. É o Roberto Campos Neto. É o presidente do Banco Central. O que ele tá dizendo aqui é o seguinte. Havia o risco de, com a entrada do Lula, o Lula derrubar o Banco Central, derrubar o presidente e, com isso, acabar com a independência do Banco Central. Esse era um dos grandes problemas. A gente quer um Banco Central independente. É uma coisa positiva, realmente, pra economia, no final das contas. O que eles estão premiando aqui com essa passagem pra positivo é justamente o fato de que o Roberto Campos Neto não apenas continuou no cargo, como continuou fazendo a coisa tecnicamente correta. Manteve os juros altos. A gente imagina que agora deve começar a cair, não na próxima reunião, mas na seguinte. De qualquer forma, ele tá fazendo isso no tempo que ele achou necessário. À medida que a inflação tá dando uma desacelerada, né? Ou seja, todo lado positivo que tá tendo aí é justamente a política monetária. É justamente o Banco Central independente, que foi aprovado pelo Bolsonaro, e o ministro do Banco Central, o presidente do Banco Central, que foi justamente apontado pelo Bolsonaro, que tá fazendo tudo isso daí. Não é uma grande... Os caras deixam claro aqui, ó. Eles falam assim, ó. Sinais de maior certeza de estabilidade das políticas fiscal e monetária podem beneficiar as perspectivas de crescimento do PIB do Brasil, atualmente baixas. Apesar do déficit fiscal ainda elevado, o crescimento contínuo do PIB combinado ao novo arcabouço pode resultar em aumento da carga da dívida de governo menor que o esperado inicialmente. Ou seja, ele tá dizendo que pode ser, já que a estrutura institucional funcionou, que o Banco Central continua independente, que a coisa melhore no futuro. Então, repara, ele não está aumentando a classificação do Brasil. Ele tá apenas dizendo que pode aumentar, né? É que o pessoal do PT não tem nada pra comemorar. Aí fica falando isso daí como se fosse uma grande conquista, né? E essa conquista foi ainda da política do Bolsonaro. Ainda veio o pessoal aqui do Banco Goldman Sachs falando justamente que, olha só, contesta essa previsão de melhora do Brasil feita pela Standard & Poor's e diz que se não fosse o Banco Central, o Brasil ainda estaria no buraco. Mas, na verdade, como eu falei, a Standard & Poor's, ela falou exatamente isso. Ela elogiou, foi justamente a independência do Banco Central. A característica de institucionalização do Banco Central, da independência do Banco Central, né? Os institutos estão funcionando. Enfim. Aí aqui, esse analista aqui, o Alberto Ramos, lá da Goldman Sachs, fala que, da visão dele, essa melhora do risco do crédito brasileiro é algo inesperado, dado que o novo arcabouço fiscal ainda não foi aprovado, foi aprovado na Câmara, mas não passou no Senado ainda, e a perspectiva e o conteúdo final das reformas dos impostos indiretos ainda são incertos. Ou seja, eles ainda não têm reforma tributária ainda e está cada vez mais difícil, porque tem cada vez menos gente concordando com isso, né? Além disso, houve nos últimos meses uma clara deterioração das políticas microeconômicas e do ambiente regulatório. O Goldman Sachs fala que, para o Brasil recuperar o grau de investimento, o selo de bom pagador, ou seja, sair aqui da galera de especulação e chegar no grau de investimento qualidade média, ainda vai ter que comer muita poeira, tem que diminuir muito a dívida, o Estado tem que passar a gastar muito menos. O que não é o caminho que o governo Lula está tomando, né? Então, resumindo a história, sim, teve uma melhora, por quê? Porque o Lula não conseguiu derrubar o Roberto Campos Neto. E essa melhora é muito mais pelo Roberto Campos Neto do que pelo governo Lula e pelas medidas do Bolsonaro que estão desde então. De novo, não vai mudar nada no final das contas. É o mesmo que eu falei no vídeo passado. Ah, tem algumas notícias positivas na economia? Tem. E elas estão impedindo, inclusive, que o Lula use aquele negócio da herança maldita no final das contas. Mas ninguém confia em ladrão. Não adianta. O Lula não vai conseguir a confiança que ele precisaria para crescer a economia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.